Primavera está chegando É a nova estação brilipipão Vejo as cores colorindo O meu jardim e o meu coração Oi gente, eu sou a Pro Adriana e hoje eu venho aqui compartilhar com vocês algumas dicas para a primavera Eu adoro esse tema É muito gostoso para trabalhar com as crianças E essa canção que eu trouxe agora no início já é uma chance de vocês saberem com as crianças o que elas já trazem de bagagem Então numa roda de conversa a gente começa com essa cantiga e pergunta para elas O que pode ter nesse jardim da primavera? Eles vão falar várias coisas Porpoletas, joaninhas, bichinhos diversos E aí é uma chance de você puxar esse tema Gostaram dessa dica? E também podemos trabalhar o dia da árvore, meio ambiente Principalmente, principalmente a sua preservação E aí tem uma cantiga que também vocês podem usar para puxar esse assunto Vamos ver? As flores já não crescem mais Até o alecrim murchou O sapo se mandou O lambari morreu Porque o ribeirão secou E aí vocês podem perguntar para as crianças Por que será que as flores não estão crescendo? Que está tudo tão tristinho lá no meio do ribeirão Os bichinhos estão tendo que ir embora E aí o tema já entrou na roda de conversa E vocês podem falar um pouco de sustentabilidade De conservação, do meio ambiente De um jeito bem musical Não é mesmo? E agora, terceira dica que eu vou deixar para vocês É de uma brincadeira Que vai envolver a imitação E as crianças adoram brincadeiras de imitar Não é mesmo? Que é a brincadeira da Joaninha Vocês conhecem? Se não, vai aprender aqui comigo Vamos lá? Joaninha é baixinha Arrasca a saia pelo chão Arrasca a saia pelo chão Ela é meu bem Ela é meu bem Se ela bater palma Eu bato também Joaninha é baixinha Arrasca a saia pelo chão Ela é meu bem Ela é meu bem Se ela imita borboleta Ela eu faço também Ai, que delícia que é brincar de imitar, não é? É isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado Das minhas dicas Também estou preparando um livro animado Com a história do Ziraldo As Flores da Primavera Quando estiver prontinho Eu já disponibilizo o link aqui para vocês Tá bom? Na descrição Não esqueçam de deixar um like se vocês gostaram E compartilhem para a gente ajudar os outros professores que estão nessa luta com a gente, não é? Um beijo E até a próxima!